O secretário de Saúde de Mangueirinha e Vuciriano Leonard Schick explica a importância da vacina. O exemplo vem da imunização realizada na reserva. Os números mostram a eficácia da vacina. Nesse primeiro grupo foram mais de 608 indígenas imunizados e aqui está a prova clara que a imunização funciona. Desses 608 indígenas que tomaram a vacina, nós tivemos agora a confirmação de sete casos que foram reinfectados. Isso é natural porque a gente sabia que mudando a variante existia essa probabilidade. Porém, desses sete que foram reinfectados, apenas um teve a necessidade de ficar internado. E não foi uma internação de longa permanência, apenas em observação e o mais importante, nenhum óbito. O secretário explica ainda que esse dado só foi possível por conta da vacinação. Então está claro que a imunização é segura, ela é eficaz. A gente sabe que é um estudo, tem muitas coisas ainda que estão sendo desvendadas pela questão das vacinas. Porém, eu quero reafirmar a população, e não estou falando só de mangueirinha, mas enfim, a população em geral, que acreditem que esse método é, neste momento, a opção que nós temos para garantir nesse enfrentamento dessa pandemia. Fica o apelo para toda a sociedade, para que tome a vacina. Principalmente para as pessoas ainda que tenham algum receio sobre a vacina. Independente do qual laboratório nós estamos falando, se é Coronavac, se é Pfizer, se é Janssen, enfim, AstraZeneca. O que eu quero dizer é que ela funciona, é um método eficaz. O que eu quero dizer é que ela funciona, é um método eficaz.